Ok, vamos na gente, a lei para transformar, para transportar, transformar nada, transportar animais, cães, gatos, foi sancionada... Não, não foi ainda, né? Não foi ainda? Nem foi ainda. Nem foi sancionada. Nem foi ainda. Ela nem foi para... Sancionada aí para o prefeito, passa na câmara o projeto e o prefeito assina. Dá a canetada aí. Mas ela não foi sancionada ainda, mas ela já está gerando polêmica. É verdade. Os usuários até são a favor da ideia, mas todos concordam que as regras devem ser mais claras. Se a lei começar a valer, Florianópolis será a primeira cidade catarinense a contar com o serviço. Vamos entender melhor? Preta agora recebe todos os cuidados e o carinho de Bruno. Há dois anos ele adotou a cachorra vítima de maus tratos. Para o artista plástico, poder levar ela no ônibus é um avanço e vai facilitar o dia a dia. É importante que as pessoas percebam que existe uma preocupação com o passageiro de forma geral e com o bem-estar também do animal. Mas é importante que as pessoas se informem, porque é um benefício para todos, sem prejudicar os benefícios de quem eventualmente não é a favor, né? A lei permite transportar em caixas cães e gatos com até 10 quilos. Cada passageiro vai poder levar no máximo dois animais que precisam estar vacinados, em bom estado de higiene e com atestado veterinário de 15 dias. Para a diretora do Bem-Estar Animal de Florianópolis, os critérios foram baseados no regulamento do transporte de animais em aviões. Uma realidade bem diferente da dos ônibus. Essa lei é um avanço, Florianópolis precisava disso, era uma demanda da população, né? Só que, infelizmente, essas restrições criadas, as exigências da carteira de vacina, do atestado de saúde de 15 dias, não vem de acordo com a realidade da população que vai utilizar esse transporte, que na sua maioria é uma população carente. É importante que esse texto seja depois reavaliado, né? E feito alguns adendos, né? Para que essas exigências sejam relativizadas, sejam minimizadas, para que a população que realmente precisa desse transporte dos seus animais não tenha condições de transportá-los sem tantas exigências. A lei não define um espaço específico para o transporte dos animais nos ônibus, o que pode gerar reclamação dos passageiros em horários lotados, a exemplo do que aconteceu quando surfistas transportavam as pranchas. Situação que foi resolvida com a criação dos ônibus do surf, linhas específicas com locais definidos para os usuários colocarem os equipamentos. Para valer, a lei ainda precisa ser sancionada pelo prefeito. Entre os usuários do transporte coletivo, a iniciativa divide opiniões. É bom para quem é pobre, que não tem meios para transporte, né? Vindo de ônibus não tem problema. Desde que tenha uma caixa adequada, que não seja um pitbull sem focinheira, essas coisas assim, né? Mas eu acho que pode sim. Que não atrapalhe os passageiros, porque nós já andamos numa lata de sardinha, né? De fato é uma dificuldade os ônibus lotados. Então que isso sirva também para pressionar as autoridades, as empresas de ônibus, no sentido de aumentar a frota e de aumentar os horários.